E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved! E no vídeo de hoje, galera, estamos dando continuação a nossa série dos Godzilla, galera! Tá aí meu irmãozinho aqui, meu papai, minha mamãe... E vamos seguir rumo aqui, velho! Vamos andar aqui, eu estou com um ovo de um... Não sei, eu acho que é um giga, galera, não tenho certeza! É um ovo de um giga, eu acho! Eu vou estar chocando no próximo vídeo e a gente vai estar vendo o que é aí! Eu espero que seja de um giga, galera, mas eu estou com medo de alguns parentes de um giga virem atrás do ovo, porque viram que eu peguei! O Rex estava defendendo território e eu peguei, mas sem mais delongas, vamos nessa! Se eles virem, eles vão acabar apanhando aí, ó, o meu gritão aqui, ó! Vamos, família, vamos, família! Vem, família, comigo! Vamos, se aparecer qualquer giga... Opa, só foi falar de giga, galera, olha isso aqui, mano! Caraca, velho! Eita, o fogão da minha mãe! Caraca, galera! Eita! É o que... Vem, não! Tem um aí, ó! Eita, velho! Caraca, velho! Quanto giga, velho! Nossa, velho! Eles vieram tomar o ovo, galera! Meu Deus do céu, velho! Caraca, velho! Mano do céu! Vai, 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 vai! Nossa, tem um filho daqui, velho! Cadê minha família, velho! Só tá eu sozinho aqui, cadê meu papai e minha mamãe? Caraca, velho! Eu sozinho quando se ziga fortões aqui, velho! Eita, velho! Ai, ai, ai! Toma fogo! Nossa, velho! Tem um bastante filho dali, galera! Vamos focar nele! Quem sabe a gente matando ele, que os outros se empurra! Eita, velho! Tô muito feliz, tô muito feliz! Ai, ai, ai! Corre, 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 corre! Ai, meu Deus do céu! Cadê minha família, cadê minha família, velho! Caraca, velho! Caraca, será que será que... Caraca, velho! Cadê minha família? Mano do céu! Toma, toma seus jogos! Toma, toma seus jogos! Tem um aqui bem de baixo difícil, velho! Consegui matar ele! Eu tenho um Tom Hamos... Mano, cadê, velho! Todo mundo, velho! Me deixaram aqui sozinho, velho! Acho que não tá caindo, galera! Caiu! Chocou dois agora, galera! Eu vou conseguir! Toma, toma seus jogos! Toma, toma, toma seu pequenino mesmo! Vocês não vão conseguir acertar! Eles estão atacando eles mesmos, galera! Olha isso, velho! Eu vou atacando, eles vão lá e me morde uns aos outros! Olha, olha! Nós ficamos só que é uma forma difícil! Toma, seu suiose! Toma! Eita, o outro está caindo! Eita, velho! Ai, tá pega! Nossa! Tem um giga morto aqui, velho! Olha a família que não tá! Achei um dos nossos aqui! Toma, família! Vamos, família! Tá, querida, família! Vai, vai! Tá, pega, velho! Toma isso aí, ó! É! Ai, mexe com minha família aqui! Toma, seus seriosos! Toma! Cadê o restante da família, galera? Nossa, mano, espero não ter perdido ninguém! Pior que eu só tô vendo um aqui agora, velho! Acho que só é o meu papai que tá aqui! Não! Opa! Ufa, velho! Tô aqui, minha mamãe! Hehe! Ufa, bem dos mal, mamãe! Mas cadê meu irmãozinho? Não, velho! Cadê meu irmãozinho, mamãe? Não, velho! Não, não acredito que eu perdi o nosso irmãozinho! Não acredito que eu perdi o nosso irmãozinho, galera! Ai, velho! Toma! Toma, toma, velho! Tô muito com raiva, velho! Tô com muita raiva! Vou matar tudo agora aqui pela minha frente, velho! Nossa, mano, aquele giga feioz! Nossa, tem mais giga aqui, galera! Olha isso! Caraca, quantos giga? Eita, velho! Né, giga não, galera! Numa é giga! Não é giga! Como é que eu hoje me liga? um inverno de gelo aqui raios sei lá de raio de raio vou te mostrar como é que isso faz vou descontar a raiva em todo mundo agora vai família vai família nossa a isso é isso é isso é a cara mas não matou matou ela conseguiu matar e eu tô preso aqui embaixo dele e não velho eu acredito que eu acabei perdendo meu irmãozinho velho eu não acredito nisso né cadê meu irmãozinho velho nossa agora eu não fui preso agora acaba de passar fora velho e como é que você se prendeu aí velho caraca eu fui preso aqui galera nossa velho como é que ela conseguiu entrar aí eu consigo sair nossa senhora a velha ele não acredito que eu perdi meu irmãozinho e tamo triste tamo galera mas sem muito problema porque agora eu tô com um ovinho aqui a gente já jogando e vai ganhar um irmãozinho e a gente vai cuidar dele que me cuidava desse galera nossa mas eu tô muito triste velho muito triste mesmo mas fazer o que né galera então nossa morreu galera mas vamos continuar nossa saga aí o outro lugar para glorificar né triste velho galera galera aqui no próximo episódio vamos tá chocando caraca olha eu paro no mundo de cima né que eu tá eita isso dá para me proteger no meio de eu morrer não vou morrer esse não aqui é guerreiro mesmo olha velho tem um rex tech ali tem que pintar rápido escoltar na ravenin e cuidar não é gritar o que toma aí ó toma aí ó não é o que não faz toma 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 porra ele é todo um foquinho só e a gente vai pegar o outro só tem dois né não vai pegar o outro 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 caraca tá tudo verdão tá tudo verdão ia deixar de lá vamos fazer isso aí mesmo nossa tem mais a imagem velho tem um outro ali tem mais três ali caraca velho aaaah o bom é isso eita velho cuidado família cuidado família toma caraca velho galera se vocês tiverem eu to com um barulho estranho aí no headset Eita! Sai! 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 Sai fora! Eita! Pega! Tem um gole que pega aqui, galera! Eita! Matou o gole! Eita! 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 Matou o gole! Eita! Eita! Não acredito! Caraca! Meu filho é muito forte! Matou aquele golem de pedra! Rapidão! Rapidão mesmo! Caraca! Só faltou o nosso irmãozinho! Mas é bom! A gente tem que ficar sozinho! Com o nosso convívio agora! Acontece essas coisas! Infelizmente! A Rob logo não tá muito ruso aí! Caraca! Tava dando muito, gente! Não sei por que esse lado que já passei muito! Perder um jogozinho, mas ganhamos o jogo! Eita! Espera que dê certo! E chocar ele! Caraca! Foi só o mundo! Eita! Eles jogam fogo em mim! Tudo aqui mesmo! Família louca, galera! Caraca! Os lugares rochosos! Eita! Tem que ficar muito giga! Tem rex! Ahn! Eu que... Tu pode me ameaçar não! Tu me ameaça minha família te quebra! Vai! Agora eu tô sozinho! Mas não! Tá com isso aqui! Sozinho! E também eu tô crescendo! Eu vou tomar conta do meu irmãozinho! Eu ensino ele caçar! Igual eu tava ensinando o outro! Ah! Que triste, velho! O que foi isso aqui, galera? Caraca! Eu não vejo a hora de ficar grande! Igual meu papai e minha mamãe, velho! Olha isso! Olha os podidos! Olha os podidos, velho! Explodiu, velho! Olha aqui! Eu não vou parar o chapa ali, velho! Caraca! Esse é o chute dele! Que maneiro, velho! Eita! Vamos descer! Porque a... 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 Eita! Deixa eu passar... É galera, mais... Esse por de hoje, espero que tenham gostado, galera! Arrebentemente de um like! Se inscreve no canal! Seca não few inscritos! Ative o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos galera! Nossa velho, olha quantos centauros tem aqui agora! Não se esqueça galera Vídeo todo dia às 11 horas E às 5 horas da tarde Então é isso aí Até a próxima É nóis, valeu e fui